Será que Deus me esqueceu? Por que suas promessas não chegam? Por que demora tanto? Tem horas que eu sinto como se meu peito fosse explodir de angústia. Não consigo ter paz na minha mente e o sentimento de revolta me invade a alma, me domina da vontade de desistir. Meu Deus, o que eu posso fazer? Meu Deus, me ajuda, me socorre. Quanta dor. Uma tempestade dentro de mim me impede de enxergar, de ver o sol brilhar mais uma vez. Essa tempestade parece que não vai passar, parece que vai me destruir. Eu me sinto tão impotente. É como se as minhas forças estivessem se esgotando completamente. Eu me sinto tão impotente.